Maria Nascimento, seja bem-vinda, boa noite. Nossa, então, é uma variedade de documentações e cada um tem uma linha de escrita. Exatamente. Uns mais técnicos, outros menos técnicos, né? Isso. Então, por exemplo, se falando de um parecer técnico, que linha que esse profissional vai seguir? Quando ele vai emitir um parecer técnico dele, ou seja, opinião profissional dele sobre um determinado objeto ou caso em si? Bom, o parecer, ele é geralmente, segundo a literatura, o final de um relatório social, né? Comumente, ele pode ser visto ao final de um relatório social. Em outros espaços socioocupacionais, o parecer técnico ou o parecer social, ele é o próprio documento em si, né? Então, assim, quando eu cheguei no Ministério Público, por exemplo, que é onde eu atuo há 10 anos, eu via, eu vi, eu vi pela primeira vez um parecer social, cujo o nome do documento era parecer social mesmo. Então, assim, a pessoa, o assistente social, ele já trazia ali um resumo da situação e, ao final desse parecer, a sua opinião técnica. E eu estranhei muito, porque naquele momento eu estava vindo de um CRES, né? E no CRES, a gente seguia o relatório, sim, ali naquela perspectiva de um relatório, primeiro, é identificar a pessoa, depois explicar o motivo do relatório, no meio do relatório, o desenvolvimento do texto, trazendo intervenções realizadas e um pouco de cada uma dessas intervenções, resumida. E ao final dessas intervenções realizadas, vinha o parecer social. Então, eu estava acostumada com essa estrutura e, quando eu cheguei no Ministério Público, eu me deparei com duas estruturas, essa e o parecer social enquanto documento mesmo, nomeado como parecer e um documento mais enxuto. Então, assim, o parecer social, Adriano, para mim é o principal ponto do relatório, no sentido de que, e pode ser também, se for o caso do profissional, querer realmente colocá-lo como documento nomeado assim, o parecer, ele tem uma importância e um peso muito grande, porque é no parecer social que a gente expressa a nossa opinião técnica, como você bem disse, trazendo argumentos que justifiquem a sua opinião e considerando aqui que argumentos, eles precisam ser baseados, né, em todo o nosso saber que adquirimos aí no nosso curso de serviço social, ou seja, baseado em saberes, onde o serviço social possa ali se posicionar. Então, o parecer social, ele não é algo que pode ser, que vai explicar questões de outras áreas do conhecimento, o parecer social, ele precisa focar nos nossos conhecimentos específicos do serviço social, e ele é uma expressão de opinião técnica, onde você vai se posicionar se posicionar sobre aquela situação atendida, sobre o que você entende melhor que aconteça naquela situação, sobre quais os caminhos que você pode ali sugerir para o demandante do seu relatório, o destinatário do seu relatório, caminhos que podem ser sugestivos também, não só conclusivos. Então, quando a gente vê na literatura o que é o parecer social, se traz muito isso, né, que é um instrumento de posição profissional, mas que tem que ser elaborado com muito cuidado para que não se transforme também em algo, vamos dizer assim, que possa ser confundido com outra coisa, né, com outros saberes de outras profissões. Por exemplo, lá no Ministério Público, nós atuamos com... Eu atuo nos Direitos Humanos, né, na pasta de Direitos Humanos do Ministério Público, e é muito comum atender ali pessoas idosas, pessoas com deficiência, pessoas em situação de rua, então, os Direitos Humanos no Ministério Público, ele abarca aí essas linhas, essas pessoas, né, esse público, e também a intolerância religiosa, o racismo, então, assim, é uma pasta bem ampla. E lá a gente recebe dos promotores de justiça algumas demandas dos cidadãos que procuram o Ministério Público ou que são denunciados por cidadãos também ou instituições, e aí a gente pede... O promotor de justiça pede o Instituto Técnico, né, eles chamam isso... A gente já lutou muito sobre essa nomenclatura, porque antes falavam Instituto Social, mas aí a gente é uma equipe interdisciplinar, então, esse termo não se aplicava a nossas intervenções, e aí eles passaram a mudar aí, pedindo o estudo técnico. Então, quando chega uma solicitação de estudo técnico para a equipe que eu trabalho, somos oito colegas, né, quatro assistentes sociais e quatro psicólogos, a gente vai dividir ali nas duplas e vamos analisar cada situação que foi solicitada. E aí a gente faz um relatório em conjunto, as duas especialidades, trazendo os pareceres separados, né, que é a forma correta de se posicionar quando o assunto diz respeito a duas áreas de profissão distintas. Então, o parecer social para os promotores de justiça é algo que eles consideram muito, né, eles vão olhar para esse parecer social buscando a resposta que eles querem ali, que eles entendem que vai ajudá-los a compreender melhor aquela realidade social do cidadão que buscou o Ministério Público. Então, é de uma responsabilidade muito grande, você, por exemplo, quando está no CRAS ou no CREAS ou no própria saúde, né, quando você vai fazer um parecer social sobre um benefício eventual, ou você vai fazer um parecer social sobre uma concessão ali de um medicamento de alto custo. Então, você precisa observar dentro do local que você atua quais são as expressões ali do serviço social que você pode visibilizar naquele parecer. Muitos pareceres, eles vão muito mais na linha do socioeconômico, outros pareceres, como, sei lá, os de adoção ou guarda no Tribunal de Justiça, eles talvez foquem muito mais na questão sócio-familiar, trazendo um pouco desse aspecto socioeconômico também. Lá no Ministério Público, a gente tenta fazer essa análise considerando os aspectos socio-familiares do cidadão, muitas vezes são questões envolvendo violências, que a gente precisa observar a vontade do cidadão, a rede de apoio desse cidadão, quais são os serviços que esse cidadão pode dispor dentro da rede para que ele seja protegido. Então, o parecer social também tem essa função de visibilizar, muitas vezes, para o promotor de justiça, os serviços que, às vezes, ele pode nem conhecer, mas eu conheço. Então, o Ministério Público não é um lugar de acompanhamento, ele é um lugar de atendimento pontual de uma demanda que chegou ali por algum motivo. Então, quando a gente faz um parecer social, a gente quer que esse cidadão seja atendido pela política pública, que esse cidadão seja acolhido na sua demanda. E aí a gente vai fazendo o parecer social de acordo com esse lugar que nós estamos também. Então, muitas pessoas me perguntam, no parecer social é para colocar citação de lei? O parecer social, Celis, é o lugar de colocar citações de referências teóricas? Acredito que não, né? Acredito que não. Porém, às vezes, o lugar que você está requer, lhe pede isso, né? Eu, por exemplo, não vou botar o parecer social no Ministério Público, eu não vou ficar citando a lei no Ministério Público porque eu já estou na Casa da Lei. Eu não... Não é... Para mim, não é vantagem esse tipo de citação da lei. Eu preciso citar muito mais, eu vejo a importância muito mais no meu parecer social de eu mostrar para o promotor os serviços que aquele cidadão precisa acessar. Os serviços que ele pode, às vezes, nem ter conseguido acessar, mas ele precisa muito. Então, o promotor vai ter o papel fundamental ali de tentar buscar esse serviço que não atendeu esse cidadão ainda, mas que ele precisa muito. Então, eu acho que depende muito do lugar que você está a forma como esse parecer social vai ser estruturado. Então, ou seja, o parecer, ele é a conclusão de tudo o que se fez, né? É a sua opinião técnica e você tem que embasar muito bem que o serviço social corrobora com a sua opinião técnica. Mais ou menos é isso, né? Exatamente. E aí, exige uma expertise profissional, né? Sim. Sim. E, assim, Adriana, eu acho que é isso que, às vezes, as pessoas não conseguem compreender bem. Porque, veja, se eu estou no CREAS, eu sou assistente social do Centro de Referência Especializada da Assistência Social, eu precisarei me aprofundar no tema violências. Porque o CREAS, ele atende pessoas em situação de violência, né? Sejam elas idosas, pessoas LGBT, mulheres, crianças. Então, o CREAS, ele tem um espectro muito grande de público. Diferente, por exemplo, de um hospital oncológico, que ele tem um espectro de público ali, muitas vezes já mais fechado, né? Porque aquela pessoa que está no hospital oncológico, que ela está fazendo um tratamento, então, às vezes, você vai precisar fazer um relatório que indique, no parecer, algum serviço que essa pessoa precisa acessar ou que traga ali uma demanda dela socioeconômica que ela precisa desenrolar ali, mas é diferente. Então, quando a gente está no CREAS e a gente não consegue entender quais são os fatores que podem explicar a violência, quais são as expressões da violência diferenciadas em várias faixas etárias, porque a violência contra o idoso, ela não pode ser igual à violência contra a criança, né? As expressões da violência, ela vai mudando conforme a faixa etária, a expressão da questão, por exemplo, da violência doméstica envolve o gênero, envolve o machismo, envolve o patriarcado, então, são conceitos que esse assistente social, ele vai ter que desenrolar teoricamente, para que ele possa fazer um bom parecer social, né? Então, eu falo muito isso, gente, você precisa se aprofundar aprofundar onde você está, se o seu lugar hoje é o SUS, você precisa se aprofundar nesse lugar, se o seu lugar é assistência social, se aprofunda nos conceitos, né? No que diz a tipificação nacional dos serviços socioassistenciais, no que diz a PNAS, você tem que se aprofundar naquele público que você é técnico de referência, muitas vezes, então, eu acredito que o lugar do parecer social, ele só pode ser um lugar de garantir, de viabilizar direitos, ou de tentar levar essa pessoa para o lugar de direitos, né? De sujeito de direitos, quando a gente faz um parecer social fundamentado, e essa fundamentação, ela não acontece da noite para o dia. Se eu cheguei no CREAS hoje, obviamente, eu vou começar de hoje em diante, a me, como é que eu posso dizer, a me familiarizar com esses temas e a poder buscar conhecimentos para subsidiar meu parecer. Sim. Então, isso é um caminho, né? É um caminho que a gente precisa desenvolver. É um caminho que o profissional que se formou vai ter que fazer, né? Não tem jeito, até porque, né? Não só no CREAS, né, Celisa? É como tu falou, qualquer espaço. Acho que qualquer espaço... Não existe um espaço hoje que o assistente social vai trabalhar que ele não precise escrever, que ele não precise elaborar, para redigir documento. Não tem. Não tem. Então, é algo que não tem para onde correr, né? Não tem para onde correr mesmo. É...